Aí meus amores, olha Eeeey Primeiro carro da Baiana De muitos De muitos, que quem sabe né Virar outros e outros e outros Olha raposo O raposo tava vindo aqui na frente antes que vocês falem Viu Lunguarudo Só que ele falou Não, agora você vai lá na frente Olha gente Tá vendo Esse carro aqui É É um É um Eksport, tá? Ó Aí tipo, o Marcos foi pegar pra nós Porque vocês sabem que eu não tenho Habilitação e não é aposo E assim, a gente não A gente vai ter que se acostumar, né? Como é que fala? Andar em trânsito, né? Então Se eu viesse Aqui, e vinha, eu vinha Agora só que Seria Seria arriscado, né? Porque seria a primeira vez, né? Eu não tenho hábito Nunca dirigir assim E assim, não sei aquelas aulinhas aí que eu tô tendo Então, pra trânsito Ainda não Aí eu pedi pra Marcos Se o Marcos veio retirar pra nós E ele tá aqui, ó Como ele tem, né? Habilitação Mas você vai andar na rua, Maiane? Eu vou assim Só não hoje Você vai andar, nego? Oxi Pois é Já tô logo avisando Nós vai Eu já tomei umas aulinhas aí Esse carro é automático, tá, meus amores? E... É até mais fácil, né? Mas claro que não é também, né? Tem muita coisa aqui Mas assim, né? Pra gente E graças a Deus O carro não é nem luxo, né? O carro hoje em dia é uma necessidade E graças a Deus Consegui realizar o meu sonho Do carro É E assim, gente, né? Agora a gente já tem o carrinho pra poder ir fazer Nossas compras no, né, nego? No açaí Pra nós Ir na praia Levar o menino na escola Né? E, gente Eu vou dizer É grande o bichinho Olha Bastante espaçoso Tá bom? E é isso Ah, a diferença não é que não Vem?